A nossa equipe de reportagem está aqui na assistência social do município de Juara e nós vamos conversar com a secretária de assistência social, Cristina Mota, em relação às cestas básicas que foram entregues para doação através de arrecadações da Secretaria de Esportes do município de Juara. E a secretária nos traz as informações de como foi feita essas doações e essa parceria entre a assistência social e também a Secretaria de Esportes do município. É uma parceria louvável da Secretaria do Esporte, que estamos fazendo, trabalhando a empatia com o pessoal do esporte. Essa é uma ação que a Secretaria de Assistência Social já faz, que é um atendimento do benefício à pessoa que precisa de cesta básica. Então a gente agradece e a gente vai estar fazendo as entregas de acordo com a equipe técnica que faz a visita domiciliar e já faz a entrega de cesta. Uma parceria muito importante, né? Muito importante, tendo em vista que o nosso município, a gente já faz esse atendimento, então só valoriza. No total, quantas cestas foram entregues? Foram entregues 26 cestas. Essas cestas serão entregues para famílias que já têm cadastro na assistência ou para aquelas que vêm aqui em busca de uma? Como que funciona? Não existe cadastro de cesta básica, né? A gente não faz aquele compromisso mensalmente de cesta. Essas cestas básicas a gente acolheu e a equipe técnica, assistente social, psicólogo, vai até a casa, identifica, faz a visita e entrega cestas básicas. Secretarias, tanto assistente social como também do esporte, entre outras, trabalhando também para ajudar a população joarense. Isso, em prol do social.